E termina no domingo, dia 2 de agosto, a inscrição online para vagas remanescentes do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. É por meio dele que as instituições públicas e privadas de ensino superior e de educação profissional e tecnológica oferecem vagas gratuitas em cursos técnicos. Para participar, o estudante precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, e ter tirado nota que não seja zero na redação. Mais informações em sisutec.mec.gov.br